é bem pessoal vamos de shiba aí no seu shiba token que tá desenhando um candle comprador hoje domingo 12 de fevereiro depois de um dois três quatro candles vendedores do diário a gente agora deve se desdobrar na nossa onda 5 que vai levar o shiba token para algo próximo de 2.000 podendo ficar entre 2 e 100 talvez 2.000 talvez um pouco mais um pouco menos na projeção a uma nebulosidade esverdeada segue ganhando espessura o que é muito bom os compradores estão no total controle do shiba token então ficou uma onda um que levou shiba token para 1294 uma onda dois que foi lamber aqui a mediana do canal de keltner uma onda três cujo topo bateu 1575 ficou entre esse toque aqui na aresta superior dessa cunha e esse toque aqui entre 1500 e 1800 como eu havia reportado aí isso foi a onda três né a onda quatro levou para o centro gravitacional da nuvem na projeção e agora a onda cinco vai levar para um patamar de 2.000 e o shitosh kuzama confirmou que o processo de inscrição para validadores e delegadores na shibarium a segunda camada de validação e dimensionamento cujo gás vai vai ser o toque em bone mas também vai impor um mecanismo de queima de shiba tokens vai ser relativamente simples para poder se inscrever como validador é preciso ter 10.000 bones para poder indicar validadores como delegador basta é colocar a quantidade eventualmente disponível por causa não não vai ter quantidade mínima a princípio e e apostar num validador enfim os deve seguem evoluindo com o o a shibarium que vai ser um mecanismo de queima brutal daqui a pouco eu volto com dois de coin vou fazer o toque em bone também e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande um grande abraço até daqui a pouco